Um caso muito triste, muito trágico mesmo, de uma reação imediata, muito grave, que foi uma anaflexia por conta do uso dessa tinta de cabelo. O que você mesma já adiantou, o que a gente sabe em relação às tintas de cabelo, é que elas são alérgenos relativamente comuns, mas a maioria dos casos é com reação tardia, assim como essa que você apresentou, de fazer uma dermatite mesmo. Mas, infelizmente, existem aqueles casos de uma reação alérgica imediata e que pode ser potencialmente fatal, como a dessa jovem. Ô, Germana, por exemplo, essa jovem, a gente não sabe dizer se ela já tinha apresentado alguma reação mais leve antes, né? A própria cabeleireira que a atendeu disse que ela costuma frequentar o salão, mas que ela nunca tinha pintado o cabelo lá no salão antes. Então, a gente não sabe se ela já tinha algum tipo de reação, como essa empolação, essa dermatite que você citou. Mas o fato da gente apresentar essa reação pequena, isso já nos mostra que ela pode ser uma reação maior numa próxima oportunidade? Sim, com certeza. Os discretos sintomas podem ser tidos como uma sensibilização. A alergia vai acontecer quando já existe uma sensibilização prévia. Por isso, é importante a gente estar atento a esses leves sintomas, não só as dermatites, mas também os sintomas imediatos, como sensação de ardor, de coceira na região, assim que se aplica o produto, às vezes uma sensação de aperto no peito e falta de ar. Todos esses podem ser algum indício de reação alérgica e também, às vezes, de uma intolerância química. Outra coisa importante é que, às vezes, a pessoa pensa, ah, eu nunca pintei o cabelo. Mas pode ser que já tenha utilizado aquela substância em outra forma de apresentação. Por exemplo, sabe aquelas tatuagens de rena que faz na praia? Aquelas tatuagens que são provisórias, elas também têm vários compostos químicos que vão cruzar, por exemplo, com os compostos da tinta de cabelo. E, às vezes, a sensibilização aconteceu lá, às vezes, 10 anos antes, numa dessas tatuagens. Às vezes, até uma maquiagem, né? Então, sempre a gente tem que estar atento. Isso, exatamente. Às vezes, uma maquiagem definitiva, alguma pigmentação. Então, sempre estar atento aos produtos que está usando. Lembrando de que existem várias outras fontes no mercado que podem ter aquela mesma substância. A alergia vai ser direcionada a uma substância específica e não a um produto em si, né? Então, essa mesma substância, às vezes, é compartilhada por muitos produtos. E aí, a pessoa precisa ficar muito atenta para não acontecer alergias novamente. A gente está falando de uma tinta de cabelo. Mas a gente sabe que muita gente usa aqueles produtos químicos para alisar o cabelo, para fazer um permanente no cabelo, essa coisa toda. E que contém, muitas vezes, formol. Muitas vezes, o produto, de fato, tem uma quantidade mínima que é dentro daquilo que é permitido. Por exemplo, ela anvisa, né? Que eu não sei nem qual é a quantidade permitida, mas eu sei que é um pouquinho. Só que, muitas vezes, o próprio cabeleireiro ali manipula esse produto, né, Germana? Coloca a mais e fala, não, é só um pouquinho. E aí, na hora que passa, a pessoa sente arder os olhos e tudo. Isso é um perigo, né? Porque isso realmente é um produto químico que não é indicado para usar ali no couro cabeludo, no cabelo, e que a pessoa está colocando, né? Isso mesmo. Lembrar que, no caso do formol, além do risco de sensibilização, também o risco mais importante, na verdade, é de toxicidade. Sim. Então, ele é um tóxico, né? Essas reações de irritação ocular, né? Quem nunca foi num cabeleireiro, onde estava se fazendo química, e sai com os olhos ardendo, lacrimejando, às vezes uma sensação de falta de ar, vontade de tossir. Então, isso pode ser uma reação irritativa por conta dessa química, mas também pode já facilitar uma sensibilização alérgica também, né? O formaldeído também é capaz de provocar reações alérgicas, apesar de não ser mais comum. No caso das tintas, os produtos de cabelo, a substância mais comum tem um nome bem difícil, que se chama parafenileno de amina, e que, obviamente, a gente não sai por aí lendo o rótulo atrás desse nome, né? Faça um teste alérgico antes da aplicação do produto. Que é aquele no de braço. Que é uma forma de segurança. Isso, no braço ou atrás da orelha. É uma forma de segurança, de pelo menos testar de uma forma mais controlada, numa quantidade menor, numa área de exposição menor, uma pequena quantidade do produto, e verificar se você tem reação. Se naquele local fez uma dermatite, ou coçou, empolou, inchou, não use o produto. VOU!